Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. O secretário Paiva Júnior também marca a presença no Arraial de Santo Antônio, aqui no Parque de Exposições em Jacobina. Paiva Júnior, sabemos que durante o dia há várias atividades envolvendo a Secretaria de Assistência Social. Com certeza, eu quero mandar um abraço a toda a equipe da TV Augusto Urgente. Nós temos atividades durante o dia com as escolas municipais, os estudantes. Nós temos aqui no início da noite arraiás com as equipes de idosas, de crianças, de mulheres, dos CRAIs, que são os equipamentos da assistência social. E nesse brilhantismo chegamos ao décimo dia do nosso Arraial de Santo Antônio. Ainda teremos mais três dias de atrações, de muita alegria, de muito forró para a população jacobinense. Percebemos que a população tem abraçado o evento e com fé em Deus será continuado. Com certeza, um evento bacana. O ano passado tivemos forró de Santo Antônio em forma de live por conta da pandemia. Esse ano presencialmente com toda essa estrutura maravilhosa. Todos estão elogiando, todos gostando. E não tenho dúvida que se tornará tradição em Jacobina o Arraial de Santo Antônio. Paiva, sabemos também que a partir do dia 13 haverá também programações juninas nos distritos. Com certeza, esse clima contagiante do Arraial de Santo Antônio chegará aos distritos com suas atividades locais. E muito forró nesse mês de junho para a população jacobinense. Uma iniciativa perfeita do prefeito Tiago Dias. Tem dado muito certo e não tenho dúvida que vai ter uma aprovação geral da nossa população. Paiva, fala um pouco sobre a logística do evento e o cenário com essas casinhas de Taiva. Um cenário bastante peculiar. Está de parabéns o prefeito Tiago Dias e toda a equipe da cultura, o maestro Celso, ligado diretamente. Porque os barraqueiros tiveram total apoio, estão aqui comercializando seus produtos. No tempo da pandemia ficaram muito tempo parados, sem ter renda. E esse momento é o momento da Prefeitura Municipal dar esse apoio. Todos os barraqueiros elogiando o movimento, elogiando as vendas. E é assim que o município se desenvolve. Paiva, como secretário de uma das mais importantes pastas, qual mensagem você deixa para todos? Eu quero deixar uma mensagem de paz, de fraternidade. Que é esse o clima que norteia esse ambiente aqui hoje. E nos dias que passarem, não tenho dúvida que nos próximos três dias, também teremos esse clima total de paz, de amizade, de brincadeira e muita curtição. Com imagens de Luiz e Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia. Com imagens de Luiz e Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia. Com imagens de Luiz e Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia. Com imagens de Luiz e Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia. Com imagens de Luiz e Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto